Música O pavilhão da agricultura familiar é um exemplo da força das agroindústrias e do excelente trabalho dos produtores rurais. Esse é um dos locais mais visitados durante a feira, até pela qualidade dos produtos aqui vendidos pelas agroindústrias familiares. O governador do estado também visitou o pavilhão durante a tarde e aproveitou a oportunidade para conversar com os produtores e parabenizá-los pela dedicação no campo. Olha, para quem veio do interior e da colônia, como eu vim, eu sei que nessa atividade tem muita dificuldade, mas nunca faltou esperança e nem vontade de trabalhar. As famílias sempre fizeram e construíram muito daquilo que acontece hoje na economia, na agricultura do Rio Grande do Sul, Música